Isso aqui, oh oh, é um pouquinho de Brasil, iaia, deste Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Bom dia, Marta, bom dia a todos. Está tudo pronto, sim, para o desfile deste sábado? Legal, e está já aí preparado, né, para o carnaval. Vai ser bonito o carnaval lá. Verdade, hein? É, a Record News vai transmitir o desfile direto da passarela do Centro Eventos. Chegou o grande dia, é hoje o desfile das escolas de samba de Itajaí. O apresentador, Graciliano Rodrigues, está ao vivo na passarela do samba, no Centro Eventos de Itajaí. É, Juliana Soares, estou por aqui mesmo, porque já está tudo preparado. A partir de agora, você confere imagens e também o grande desfile das escolas de samba de Itajaí. Lotação completa esgotada, vamos ver assim, as bancadas estão lotadas. No geral, tudo está bonito. Estou gostando. Muito. Itajaí te espera, venha conhecer o Imbalo da RIC TV. Só falta você, Itajaí te espera, venha conhecer o Imbalo da RIC TV. Carnaval é na RIC TV. Carnaval é na RIC TV.